Música What the fuck is up, motherfuckers? Bem pessoal, indo direto ao assunto no vídeo de hoje aconteceu uma cena triste ontem uma cena que ninguém estava muito à espera e que digamos que chocou um pouco o mundo uma das cantoras que participou no The Voice americano a Christina Grimmie foi alvejada durante um concerto que ela própria estava a dar e acabou por falecer devido a esse tiro segundo a CNN, um homem armado com duas armas acabou por se aproximar da jovem ela estava a dar autógrafos nesta sexta-feira, à noite e ele chegou lá e deu-lhe um tiro não se sabe bem porquê não se percebe se era só um fã que andava a dar stalking nesta rapariga a hipótese de ajuste de contas está um bocado posta de parte nesta situação porque ela não tinha grandes inimigos nem nada de que se pareça e segundo diz a CNN o irmão desta rapariga foi um herói porque acabou por impedir o homem de disparar contra mais pessoas atirando-se contra ele e imobilizando-o o homem mesmo assim acabou por se matar e as razões para isto terem acontecido ainda não foram apuradas comentários eu antes de vos comentar, seja o que for queria-vos passar dois clipes primeiro o clipe que esta rapariga fez antes de dar o concerto que postou na sua rede social do Facebook e que vocês vão ver agora portanto como vocês podem ver ela estava bastante entusiasmada para dar o concerto e é mesmo triste que isto tenha acontecido e agora vou-vos passar a audiência que ela fez no primeiro dia do The Voice para vocês perceberem bem com o que é que estamos a lidar portanto como vocês puderam ver esta rapariga tinha um talento espetacular tinha uma voz brutal eu confesso-vos que não sabia não estou muito atento a estes programas só vejo de vez em quando quando aparece um Chrome que é o que faço com os ídolos mas não sigo muito atentamente estes programas o que eu tenho a comentar sobre isto é primeiro que tudo esta rapariga era novíssima novíssima mesmo tinha 22 anos ou seja era mais nova que eu é péssimo que uma cena destas tenha que acontecer em pleno palco uma pessoa que supostamente devia estar protegida contra este tipo de situações não estava não sei o que é que falhou na segurança e isso também vai-se apurar responsáveis pela segurança e etc mas é mesmo lamentável que isto tenha acontecido segundo as pessoas descrevem ela era uma rapariga bué amorosa bué preocupada com o resto das pessoas pá é mesmo pena digo-vos mesmo é mesmo horrível porque para ter que acontecer uma cena isto é mesmo trágico imaginem se fosse por uma doença pronto uma pessoa ainda tinha tempo para se preparar mas agora assim imaginem os fãs desta rapariga as pessoas que seguiam mesmo atentamente o trabalho a família e etc vejam bem a parvoíça que isto é tipo se isto fosse nos anos 80 ou 70 um gajo ainda pensava ok tudo bem aconteceu com o John Lennon aconteceu com outras pessoas mas neste caso depois de rappers terem ido dar concertos como ao 50 Cent que foi dar concerto que é volar porque sabia que havia gajos de gangues inimigos que o queriam apanhar e outros rappers que tiveram passado por bem pior do que isto e não lhes aconteceu nada e depois vai acontecer a uma rapariga em 2016 de 22 anos pá por amor de Deus é mesmo péssimo meu é que se dissesse assim ela era uma world superstar ok podia tornar-se tem voz para isso e estava a ascender a página do Facebook dela tem cerca de 3 milhões de seguidores portanto ela era mesmo muito conhecida e nem sequer ganhou o programa portanto as pessoas gostavam mesmo muito dela e isto é mesmo trágico percebem agora indireto ao assunto que eu queria puxar com este vídeo há uma coisa que me incomoda nos Estados Unidos da América que eu nunca falei em nenhum tópico aqui mas que sinto que por causa disto é a altura certa para ser falada que é o controle de armas que existe naquele país toda a gente fala disso há uma grande polémica à volta disso ninguém ninguém ainda conseguiu impedir que aquela lei exista pá é absurdo a facilidade com que aquelas pessoas conseguem arranjar armas é ridículo e digo-vos mesmo não me digam que isto não é um fator determinante para estes crimes acontecerem porque é meu quanto menos facilidade em arranjar armas houver mais este tipo de acidentes não acontecem na América as pessoas vão ao supermercado e compram armas meu é uma parvoice e esta gente tem aquela política de combater e fazer paz com armas como é que se cria paz com armas meu eu sinceramente acho que esta situação toda tinha sido evitada primeiro se houvesse um controle rigoroso de quem levava armas para dentro do recinto e depois se não houvesse esta política estúpida é que há muito poucos sítios no mundo onde há esta política e os Estados Unidos que dizem que são tão desenvolvidos e não sei o que pronto dá nestas porcarias eu não percebo como é que num país onde estão sempre para acontecer school shootings putos que pegam em armas vão às escolas e matam toda a gente eles não conseguem pensar duas vezes e dizer epá olha se calhar isso tem a ver com a política das armas não se calhar não devemos deixar todos os cidadãos andar com armas ah pois é melhor não digo-vos uma coisa epá fiquei triste apesar de não seguir o trabalho da rapariga nem nada disso vi a notícia logo assim que saiu logo que se começou a falar nisso vi a notícia ainda estava pessoal a dizer que ela tinha levado o tiro e não sei o que que não tinha certeza da condição dela vi logo que ela já tinha morrido pá e achei péssimo achei que foi de uma maneira mesmo parva apesar de ainda não se saberem o que é que aconteceu ao certo quais é que foram as intenções do homem porque é que ele fez aquilo quais é que foram as razões eu acho que é mesmo inaceitável uma situação destas acontecer pá para já porque é uma personalidade e vocês vão dizer ah Tchi mas só porque é uma personalidade não tem que ser mais com os outros não tem sim porque essas pessoas supostamente são as que estão mais protegidas são as que estão mais vigiadas portanto se estas pessoas morrem desta forma como é que eles garantem a segurança das pessoas que estão na audiência não garantem por isso eu acho que assim as pessoas pensam duas vezes antes de irem a estas coisas pá para isso mais vale ficar em casa se até os próprios artistas morrem desta maneira estúpida para que é que eu hei de me arriscar e ir a um concerto para ficar lá também mas enfim acho muito triste que morra uma pessoa de 22 anos boeda nova uma miúda tipo tinha o mundo nas mãos pá é muito é mesmo péssimo digo-vos mesmo desta maneira é mesmo muito péssimo bem pessoal foi o vídeo de hoje gostava que deixassem a vossa opinião aí em baixo nos comentários gostem do vídeo caso gostem dele sigam-me nas redes sociais estão todas na descrição e por último subscrevam ao canal para ver se chegamos aos 6 capas quando vos der jeito basicamente obrigado por ver o vídeo de hoje pessoal amanhã a mais como sempre portem-se bem dudes grande abraço tchau 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 tchau